Finalmente chegou o dia do lançamento da Radeon 7, a Vega 2, e não, nós não temos nenhuma análise aqui no canal, porque você nota que falta uma placa de vídeo aqui para fazer os testes, mas nós vamos comentar um pouco sobre a performance que foi finalmente revelada aí depois de vários unboxings e teardowns, agora a gente tem a performance da Vega 7 e... Tá vendo? Até confunde o nome. Agora nós temos a performance da Radeon 7 e nós vamos comentar um pouquinho com vocês sobre esse lançamento. Será que a AMD finalmente voltou em alto estilo ao high-end ou... Sua placa de vídeo está estranha? Começou a aparecer alguns artefatos, ela não funciona mais corretamente? Seu notebook está superaquecendo e desligando, não liga mais? A sua placa-mãe está com defeito? Você precisa procurar um especialista. Procure nosso parceiro GTEC Informática. Peça um orçamento sem compromisso. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Com mais de 20 anos no mercado internacional, a Deep Cool é líder em tecnologia e inovação na área de refrigeração para seu computador. Confira mais no link na descrição desse vídeo. Você já deve ter acompanhado as análises da Radeon 7 e já tem aí uma visão da performance. Nós infelizmente não tivemos aqui disponível para o lançamento a Radeon 7 para fazer os testes para vocês. Mesmo os canais aqui no Brasil que receberam, receberam de última hora. O Adrenaline recebeu de última hora, fez alguns testes rápidos ali. E o outro canal, que não é um canal... Enfim, infelizmente não tivemos disponível. Mas a gente tem os reviews aí para poder ter uma noção geral da performance da Radeon 7. Então, caso você ainda não tenha acompanhado os reviews, eu vou passar aqui por cima rapidamente para vocês em relação ao desempenho. O que a AMD prometeu era uma concorrente da RTX 2080. Então, ela prometeu uma concorrente da RTX 2080 que, naturalmente, acaba sendo uma concorrente da GTX 1080 Ti. Vocês lembram que a 1080 Ti ficou ali na casa de desempenho da RTX 2080 e, por vezes, alguns modelos da 1080 Ti até batendo a RTX 2080. Mas, claro, sem o Ray Tracing e da LSS. A AMD também fez a mesma coisa. Sim, ela também lançou uma placa, só que não com o Ray Tracing e da LSS. Ela só lançou uma placa que tem aproximadamente o desempenho de uma GTX 1080 Ti, mas sem Ray Tracing da LSS. Ou seja, quase como se fosse a NVIDIA relançando a 1080 Ti para concorrer com a RTX 2080. E, claro, que você pode argumentar. Bom, eu realmente não ligo para a DLSS, realmente não ligo para a Ray Tracing. Mas, vamos ter que concordar que são diferenciais. E a Radeon 7 simplesmente não traz. Vocês viram que o desempenho dela, no geral, ficou bem próximo ali da RTX 2080, porque na média ela fica um pouco atrás. Mas tem jogos que ela se distancia muito, ela fica bem atrás. Então, na média, as placas são realmente concorrentes e a Radeon 7 realmente fica ali como uma concorrente, por assim dizer. Mas, ela não bate a 2080 na média, no geral, em alguns casos específicos, em alguns jogos. Ela até chega a bater com o Battlefield V, que é bem surpreendente o desempenho. Chegando a ultrapassar ali até mesmo a GTX 1080 Ti encostando na RTX 2080 Ti. Então, ultrapassando a 2080 Ti, agora eu não lembro. Qual dos dois? Então, é esse. Mas, em alguns jogos, existe essa diferença a favor e em outros diferenças contra, onde ela disputa ali com a RTX 2070. E, até aí, nada muito fora do normal, já que na geração anterior, a Vega também, na média, disputava com a GTX 1080, mas, em alguns jogos, ficava muito atrás, em outros, na frente, e era assim que ocorria. Então, não existe uma concorrência muito próxima, né? As duas, na média, são concorrentes, mas, dependendo da aplicação, dependendo do jogo, você vai ter que escolher entre uma ou outra. Não fosse só o desempenho, claro, a gente já sabe que a Radeon 7 consome mais do que a RTX 2080. Consome bem mais, na verdade, ela consome mais do que uma 1080 Ti. Ela também é bem barulhenta, conforme os reviewers relataram, né? Nas suas análises, então, a gente teve ali uma reclamação de um alto nível de ruído, enquanto que, sim, as RTX também não são silenciosas, os modelos Founders Edition, apesar de terem o Dual Fan, mas elas são menos barulhentas do que a Radeon 7. Então, a gente imaginava que colocando três fãs daria pra fazer ali uma curva de fã menos acentuada, né? Ou seja, mantendo um pouco mais de silêncio e tal, mas não foi isso que foi relatado pelos reviewers nas análises. Então, parece que a gente tem ali uma versão Blower, mas com três fãs. Então, também mais um ponto contra. Além disso, aquilo que a gente já sabia, ela não tem o Ray Tracing e o DLSS. Você até pode argumentar, ah, mas só tem um jogo com Ray Tracing por enquanto e praticamente zero jogos com DLSS. Mas, quando eles vierem a existir, a RTX 2080 vai estar preparada e a Radeon 7, não. Mesmo argumento da quantidade de memória, 16GB, caramba, 16GB pra jogar em 4K? Sim, tem um jogo que consome quase tudo isso de VRAM, que é o Resident Evil, que a gente sabe que as qualidades gráficas deles ali são bem mal otimizadas, pra falar a verdade. Mas, como a gente já sabia, nos outros jogos, mesmo em 4K e com todas as texturas e todos os detalhes no máximo, a gente realmente não tem um uso tão elevado de VRAM e, na pior das hipóteses, uma GTX 1080p com 11GB ainda teria memória suficiente. Em compensação, a Radeon 7, que na verdade é uma MI50, uma Radeon voltada para o mercado profissional, tem, olha que surpresa, um bom desempenho em aplicações profissionais, na média. Existem algumas onde ela realmente vai muito bem e outras em que ela toma uma surra fenomenal aí da RTX 2080. Então, o que a gente conclui disso tudo é que nós temos mais um lançamento que foi muito, muito decepcionante por parte da AMD. E antes de você pegar a sua pedra e afiar a ponta dela aí no canto da calçada, deixa eu explicar pra você. Eu tô tão frustrado quanto pode parecer. Eu realmente esperava que a AMD trouxesse uma resposta. Na verdade, eu gostaria que a AMD trouxesse uma resposta, porque, claro, isso é bom pra quem quer comprar uma AMD ou pra quem não quer comprar uma AMD, mesmo pra você que quer comprar uma RTX e que gostou da tecnologia ou que quer comprar uma placa de vídeo mais antiga, como uma 1080Ti, é uma boa coisa que a AMD traga alguma coisa que consiga concorrer, né? Consiga, de fato, desbancar a concorrência. Aqui nós temos uma Radeon 7 que eu não sei nem dizer se ela concorre, porque, na verdade, como eu disse pra vocês, é uma placa que consome mais, entrega, na média, aproximadamente, o mesmo desempenho, não tem as novas tecnologias, é uma placa barulhenta, a gente não tem modelos custom a caminho, não tem nenhum tipo de previsão pra modelos custom, né? Aparentemente, o que nós teremos são modelos de referência, onde as fabricantes vendem, você já encontra em alguns sites lá fora, onde a placa é vendida com o modelo de referência, mas na caixa de outras marcas, como Asus, como MSI. Então, o vislumbre realmente não é muito positivo em relação ao futuro. Nós tivemos ainda um detalhe muito importante no lançamento, que isso, sim, torna muito frustrante, que é, novamente, problemas com drivers. A gente já teve problemas com drivers no lançamento das Vega, a gente já teve no lançamento das Frontier Edition, se vocês se lembrarem lá atrás, e que, inclusive, a AMD fez um péssimo trabalho de suporte ao Frontier Edition, uma placa que virou um mico. E agora nós temos o mesmo problema. Steve, do Gamers Nexus, o Tech Jesus, tivemos ali o Jay-Z, o Sense e o Derbauer, um famosíssimo overclock, reclamando de que não tinha o driver com o apropriado suporte para overclock. E até você pode argumentar, não, mas para overclock eu não ligo, ela funcionando bem ali em estoque, e o problema vai além disso, ou seja, ela também funcionava mal em estoque. Nós tivemos o Jay-Z reclamando ali de testes em estoque, no qual a placa crashava, ele tinha ali o jogo fechando aleatoriamente, e um comportamento muito, muito estranho em relação a temperaturas, ao próprio gerenciamento de software da placa. Então, tudo funcionava muito mal. E isso foi repetido em diversos outros testes, em outros canais também, o que mostra que, aparentemente, a AMD rushou a placa, ou seja, ela fez correndo na pressa. Lançaram, se vocês se lembrarem, o anúncio foi aproximadamente um mês atrás. Ou seja, nesse tempo, foi o tempo que eles já deveriam estar trabalhando nos drivers, mas que eles começaram a receber o feedback dos reviewers que receberam a placa antecipadamente. E, mesmo assim, eles não foram capazes de corrigir os erros. Chegaram ao absurdo de falar para o Derbauer que, na verdade, isso era um comportamento normal da placa. Ou seja, a placa perder desempenho quando se fazia overclock, ou não responder aos ajustes de software era um comportamento normal da própria placa. Então, isso... Não sei se isso prova, mas isso pelo menos nos dá a entender de que a AMD realmente fez um lançamento tapa-buraco. Todo mundo esperava ali na CES que tivesse o anúncio das nave. E os rumores apontavam para isso, e de repente a AMD traz uma vega. Ah, legal. Ô, GPUs, agora vem nave. Falei? Falei, hein? Nave. Olha lá, nave. Não é nave isso. Isso é vega. Vega? Vega de novo? Puta que pariu. Vega, Lisa. Puta que pariu. Vega, né? Não tem nenhuma informação oficial quanto a isso, mas pode ser que a AMD tenha tido algum problema no desenvolvimento ou no roadmap, no seu calendário de lançamentos, e teve sim que portar uma MI50 para o mercado doméstico para dizer que ela está participando do jogo, entendeu? Tipo, ó, gente, eu estou jogando aqui também, eu também sei bater uma bola e tal. Essa é a impressão que passa. Porque é uma placa especificamente para o mercado profissional, até a grande quantidade de memória HBM é voltada para esses tipos de aplicativos, para game não faz sentido. HBM é uma grande parte do custo dessa placa de vídeo e é um recurso que não é utilizado. Ou seja, de repente, poderia ter uma versão com 8 GB de memória e com preço mais competitivo. Porque o grande problema da Radeon 7, além de todos esses problemas que eu já citei aqui para vocês agora e antes do lançamento, é que ela custa muito caro. Ou seja, um preço elevado para uma placa que tem todos esses defeitos, não está pronta, não tem drivers prontos para o lançamento, teve gente que fez pré-order disso, ou seja, comprou, fez pré-compra disso, e vai receber a placa com os drivers dessa forma. Então, é muito frustrante para nós, usuários, em geral, independente de se você estava ou não esperando uma Radeon 7, porque essa poderia ser a nossa oportunidade de ter uma placa no mercado que fizesse a NVIDIA recuar nos preços e que descesse desse patamar altíssimo que estão as GPUs de alto desempenho e que agora está chegando também ao mainstream e daqui a pouco vai chegar também no mercado de entrada. Então, infelizmente, o preço da Radeon 7 é o seu maior defeito. Assim como nós já falamos isso das RTX, as RTX podem ser produtos bacanas, surpreendentes, modernos, revolucionários. O problema é o preço. Caralho, quanto pelo que vem. O preço prometido para a Radeon 7 foi o mesmo da RTX 2080. Mesmo que isso aconteça depois do lançamento, quando nós tivermos unidades suficientes à venda, já que eu comentei para vocês antes do lançamento que ninguém iria comprar a placa porque não teria disponível e nós tivemos a confirmação disso. Ou seja, a AMD foi e disse, não, nós teremos unidades suficientes e no lançamento, no Reino Unido, por exemplo, eles receberam uma centena de placas, enquanto que outros países receberam algumas e no Brasil, nenhuma, como eu já havia previsto. E com o lançamento desses, o que a AMD aparenta para o mercado é de que ela realmente lançou um produto só de vitrine, alguma coisa ali só para aparecer no mercado high-end, enquanto que, na realidade, ela não tem produtos suficientes para entregar. Ela reciclou uma Vega para 7 nanômetros com mais HBM e continua trazendo os mesmos problemas da Vega. Parece até um flashback do lançamento da Vega, com ela não conseguindo bater a flagship, o que a gente já imaginava, ela não ia bater mesmo a 2080 Ti, e a AMD nem prometeu isso, mas tendo dificuldades para bater aquela que ela se propôs a bater. Ela compete, tem vários defeitos e está no preço errado. Se a AMD quer apresentar um produto para concorrer com a NVIDIA, que tem um desempenho levemente inferior, que não tem os diferenciais, ela precisa baixar o preço. Agora, se isso não é possível, porque o preço, o custo da placa é muito alto, porque as HBMs são altas, o custo de produção, é porque a AMD errou no projeto. Então, galera, as notícias não são boas. Eu realmente espero que em algum momento, nos próximos meses ou anos, a gente tenha uma RAIDA 7 para poder testar aqui, para poder tirar as próprias conclusões. provavelmente esses problemas de lançamento com driver serão resolvidos. Nós tivemos alguns relatos ali dos reviewers que analisaram a placa dizendo que são comportamentos errôneos ali de software. Então, é um problema que dá para ser resolvido. A gente já viu a AMD corrigir problemas piores, como na Polaris lá atrás, com os problemas de consumo do PCI através de driver. Então, quanto a isso, eu estou bem tranquilo. Mas, em relação ao preço, eu já não tenho muitas esperanças. tanto pela questão da disponibilidade, quanto pelo próprio custo de produção que a AMD tem com a RAIDA 7. Decepcionado, mais uma vez, com o lançamento da AMD. Mais erros cometidos pela AMD. E, sim, nós vamos cobrar a AMD sempre. Vamos cobrar a NVIDIA sempre nos lançamentos. A NVIDIA porque é líder de mercado e a gente espera que ela esteja cada vez mais à frente, que traga novas tecnologias com um preço mais competitivo. E a AMD, para que ela consiga entregar produtos capazes de concorrer para que haja um equilíbrio no mercado. Enquanto isso, o que nos resta é esperar por nave e ver como vai se comportar a RAIDA 7 no mercado e esperar que, em 2020, a Intel está chegando aí no pedaço. Se você gostou, se você curtiu esse vídeo, deixa um like. Se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se no canal, clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. E deixe o seu comentário. Eu quero saber o que você achou do lançamento da RAIDA 7. Você achou que foi satisfatório o desempenho? Você compraria uma RAIDA 7 ou você está decepcionado com a RAIDA 7? Você acha que o problema dela é o preço? Ou você acha que os problemas de desempenho vão se manter? Deixa aí nos comentários e deixe sugestões para mais vídeos. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho